Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais, aqui quem vos fala é Marcius Malik, vamos fazer aquele bate-papo, agregar conhecimento, ter o entendimento daquilo que realmente é coerente, isso eu falo dentro do culto de Kimbanda, e quando eu falo dentro do culto de Kimbanda, eu também estou me referindo ao nosso templo de Kimbanda, ao nosso chão de Kimbanda, nossa raiz, nossa tradição de Kimbanda, mas uma coisa que eu vejo, tantos debates, tanta desinformação, tanta coisa que sem fundamento, eu me pego a pensar, o que realmente é óbvio, eu acho que não basta somente ser óbvio na questão quando falamos ah, é da minha vertente, é a minha tradição, é o meu chão, não, dependendo da situação vai além disso, aonde eu quero chegar com isso. realmente, o que é óbvio, é que eu como um sacerdote de Kimbanda, eu não tenho autonomia para falar sobre jurema, a não ser se eu fosse iniciado dentro do culto, fora isso eu não tenho autonomia para falar sobre jurema, sobre catibó, sobre candomblé, sobre umbanda, por mais que eu passei pela umbanda, mas mesmo assim eu não tenho autonomia, eu só falo daquilo que eu vivenci, e hoje o que eu vivencio é o sacerdócio dentro do culto da Kimbanda, e mesmo assim, dependendo do que vamos trazer, temos que ter um entendimento também, que só posso falar daquilo que realmente é fundamento dentro da minha tradição, dentro do culto, da minha raiz, do meu chão, do meu templo de Kimbanda. Então, Kimbanda não é a esquerda da umbanda, daqui a pouco eu vou ficar rouco de tanto repetir essa mesma frase, que a esquerda de umbanda não é Kimbanda, me desculpa. O culto aos nossos compadres e comadres lá no candomblé, quando eles fazem a festa lá, aos catices, não é também Kimbanda. Nenhum tipo de vertente de umbanda não é Kimbanda, a não ser que o sacerdote, o cacique de umbanda, também seja iniciado dentro da Kimbanda. Temos aí sete tradições primordiais, sete tradições, linhas antigas de Kimbanda. Decorrente dessas sete, sabemos que temos vertentes, que já vou repetir mais uma vez também, que se proliferou, dessas sete, principalmente da Kimbanda Nagô. Então, temos que ter esse entendimento. Temos que entender isso, que a esquerda, o culto a Exu dentro da umbanda tal, independente de qual seja a raiz de umbanda, qual seja a umbanda, não é Kimbanda. O culto a Exu lá no Catimbó, ou na Jurema, independente de qual seja o culto, não é Kimbanda. Kimbanda é um culto iniciático, tem as suas tradições, tem os seus fundamentos, tem essas sete tradições antigas, primordiais de Kimbanda e decorrente delas tem as vertentes. Temos que ter esse entendimento. Para falar de Kimbanda, não basta somente ter o culto a Exu dentro da sua umbanda, da sua tradição de umbanda. Você tem que ter sido iniciado dentro de uma vertente de Kimbanda. Tem que ter fundamento para se falar disso. Do culto aos poderosos mortos. Tem que ter esse entendimento. Então, isso realmente é óbvio. Isso é óbvio. Como eu não posso falar sobre fundamento de Candomblé. Eu não posso pegar um iniciado aqui do nosso templo, de Kimbanda, e passar para ele coisas relacionadas ao Candomblé. Porque eu não sou iniciado em Candomblé. Eu não sou sacerdote de Candomblé. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho autonomia para fazer isso. E de nenhum outro culto. Eu só posso falar tudo que seja relacionado ao culto de Kimbanda. E muitas das vezes dependendo somente ao meu chão de Kimbanda. somente a minha tradição e raiz de Kimbanda. Sobre o nosso templo. Então, temos que entender isso. Mas, será que isso é tão difícil? Ou será que a questão de like e visualização hoje está ficando acima da espiritualidade? Do culto a nossas ancestrais? Do respeito aos nossos ancestrais? Então, se... Se não é iniciado em nenhuma vertente, em nenhuma tradição de Kimbanda, quando for falar algo relacionado ao culto a Exu, fale sim. É o culto a Exu dentro da nossa Umbanda vertente tal, tradição tal. Mas não é Kimbanda. Não diga que é Kimbanda. Diga o culto a Exu e Pomogira aqui dentro da Umbanda tal, que a gente vira aqui para a esquerda, que é assim que é o entendimento correto. É assim que a gente faz. E isso também, dependendo da sua vertente, se é o Umbanda sagrado, o que é, não sei. Independente de qual seja a Umbanda, qual raiz é a Umbanda. Tem que ter esse entendimento. Diga, não é Kimbanda. Somente isso. Não é o... É o culto da Kimbanda. Não é a Kimbanda, não é o fundamento da Kimbanda. Só diga o que é Kimbanda. Se é iniciado dentro de alguma das vertentes ou tradições de Kimbanda. É simples. Isso sim é óbvio. É simples. É fácil. É fácil. Mas... Como eu disse, o objetivo hoje está sendo uma outra situação. Hoje em dia, a preocupação está sendo sobre o quanto de seguidores que a pessoa vai conseguir. Mas nisso tem tantas pessoas aí que estão procurando realmente um caminho espiritual. E isso, as pessoas ficam acabando... Acabam ficando perdidas. Sem saber quem está certo ou quem está errado. E não é questão de... De... De pensamentos que não batem. Não é nada sobre isso. Sobre... como eu vou dizer aqui. Sobre o que eu acho ou o que o outro acha. Não é nada disso. Porque os cultos em si não têm achismo. Aí que está o problema. Os cultos não têm achismo. Não têm esse fundamento. A Umbanda tem o seu fundamento. Independente de qual tradição de Umbanda, tem seus fundamentos. e a Umbanda também tem os seus fundamentos. Isso sim é coerente. E isso sim, mais uma vez. É o óbvio. É isso. Salve a força dos nossos ancestrais. Salve Exu e Vivexu. Exu Kobakubá. Laru Exu. Mujube Exu. Salve o diabo e nada mais. Exu e Vivexu. Exu e Vivexu. Exu e Vivexu. Exu e Vivexu.